Lucas Loh, Lucas Loh do Cési, o outro ponteiro passador, está entre os dois melhores, portanto, Mucarelli e Lucas Loh, os dois melhores ponteiros da Superliga. William, entrada de rede, Lucas Loh, bota para baixo, William para o Lucas Loh na diagonal, que bola do Lucas Loh. Renato, William na ponta, Lucas Loh, apangada, bola dentro. De graça essa bola para o Éder, Lucas Loh na diagonal curta. William para o Lucas Loh na entrada de rede. A excepção, bola jogada desse lado, Lucas Loh. Lucas Loh está com outra marretada agora do Lucas Loh. Um bom passo e um contra-ataque por Isa levantou no capricho, Lucas Loh, de ponta de dedo. Saqueu do Lucas Loh, caiu a bola. Sembrar o clave do Lucas Loh. Lucas Loh, forte Lucas Loh, alto de saque do César. Fechada da bola, vem na mão do William. E o Lucas Loh apareceu ali. A equipe do Renato, ataque pelo meio, Lucas Loh. William com a parte na mão, recolheu. Grande bola do William para o Lucas Loh. Bancada para cima do Lucas Loh, entregou na mão do William, vem na pipe o Lucas Loh. Jogada espetacular, Carlão fez o trabalho completo, passou e se apresentou para o ataque. William, bola na pipe para o Lucas Loh. E entregou para o William, deu uma olhadinha para o lado, chamou agora sim o Lucas Loh, vindo da posição de cima. Basta o Lipe, William, chamou o Lucas Loh, vindo do fundo. Bate no bloqueio, William cobre, já levantou para o Lucas Loh. Putaço do César agora. Bloqueio funcionou. E funcionou bem com o Lucas Loh, armaram um triplo lá. O Pedro levanta, vira e fica no bloqueio. Excelente recepção do Serginho. Luan fica no bloqueio. Lucas Loh fecha o gol. Tem chefe, Thiaguinho, Wallace, topo nele, o bloqueio do Lucas Loh. Botou o William para correr, chama aqui pela entrada de rede para marcar o ponto. O ponto de Lucas Loh. O William na ponta, Lucas Loh, pancada, bola dentro. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh na diagonal, logo no último vértice da quadra. Pureza com carinho para o William, de William para o Lucas Loh. O espetáculo lá do Pureza, Lucas Loh. O Gustavão entregou para o William, bola para o Lucas Loh. Foi para a paralela, tinha um buraco ali na defesa do Tomás. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh. O William, bola de entrada de rede, Lucas Loh.